Entenderam, senhores mandatários desse país? E ainda tem um bando de idiotas, de frescos e de palhaços nesse país que defende bandido, defende bandido, tá? Você que defende bandido, você é um fresco, tá? Ordinário, você tem que criar vergonha na sua cara porque a hora que invadirem a sua casa, pegarem a tua mulher tirar a calcinha dela e derem uma guspidinha Aí você não vai dizer que eu sou louco, não, eu? Alô, Pernambuco!